Salve, salve aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, esse cara aí é o meu cachorro barão e essa é a nossa casa, é uma Kombi chamada Maria Olívia Nós estamos numa galera aí, como vocês podem ver. Tá aqui atrás de mim, Expedição Brasil Tô pelo Mundo, Aventuras de Guto, tá todo mundo aí envolvido. Esse cara aí me chamou pra pescar hoje e não acordou não, povo. Acordamos 5 horas da manhã pra ir pra pescaria, né barão? E o Guto nada aí, ó. Só que dorme. É, Guto, vida boa Não é famoso e tá com a vida ganha, é assim, bicho. Tá famoso e tá com a vida ganha Eu e o barão viemos aqui no galinheiro, meu, fazer amizade aí com as galinhas que eu não quero que ele fique atacando aves Então ele tá bem de boa aí com as galinhas, né, paizão? É, as galinhas, pai Estamos indo embora da praia de Inhaúma Aí toda a galera, ó, bonde geral. Falta o Guto, tá manobrando lá no fundo Nós vamos pra uma prainha bem próxima aqui Não sei se a gente vai conseguir entrar por causa da areia Minha compra tá pura meleca de óleo lá embaixo Meu Deus do céu, não sei nem o que eu tô fazendo aqui Olha aí, galera, como é que tá Só a meleca do óleo Onde você olha tem óleo, velho vazando Mas a gente tá aqui pra ver essa galera e é o que importa O Guto tá chegando agora Tá saindo lá também Vão seguir viagem Vambora, Barão Essa é a nossa primeira parada, meu irmão É a nossa primeira parada, Barão, na Praia dos Coqueiros Vem, cara, vem, Barão, vamos passear Vem Vem, Godô Bora, bora, bora Que lindo, paizão Caramba, caramba, eu tô na praia Praia dos Coqueiros, pessoal Aqui em Anchieta A praia é bem legal Tem outras praias aqui pra frente Que a gente pode fazer um rolezinho também Uns casquinhos ali, ó Dá pra tomar uma bebida Já estacionou toda a galera aí Expedição Brasil, Tô Pelo Mundo Aventura de Guto Segue lá no YouTube e no Instagram, né, Barão? Bom, a parada aqui na Praia dos Coqueiros Foi mais pra conhecer mesmo O estacionamento é pequeno E nós estamos numa galera aí É melhor nem incomodar Então nós vamos seguir viagem agora Pra uma praia deserta Que é do jeito que a gente gosta Estouramos, galera Conseguimos uma torneira ali, ó Com água potável O Duto já tá enchendo a caixa d'água Da Kombi dele E depois é a sequência A galera toda Vai todo mundo encher Eu tô com a caixa razoavelmente cheia ali Mas vamos completar Que nós vamos pra uma prainha aí Que não vai ter muito auxílio Então, demorou Eu trouxe a galera Numa prainha deserta aqui Que eu gosto muito Mas o caminho pra chegar É meio esquisito Então vou mostrar aqui pra vocês, ó Prainha bem deserta, né, Barão? Boa pra curtir um rolezinho Do jeito que a gente gosta, meu filho É A entrada é assim mesmo, pô Mas olha lá que legal, tá vendo? Vamos estacionar tudo de frente ao mar ali, ó Vai ser top É, pelo visto Não foi nada fácil passar por aqui Olha aí a galera toda, ó Nós chegamos na Praia Longa de Guarapari Esse é um pico que eu nunca trouxe vocês Mas que eu já tinha vindo de Kombi Antes de criar o canal Ou qualquer outra coisa Ó, tô separando a mesa aqui Que a galera já tá ali com a lenha na fogueira Olha lá, churrasqueira Vamos fazer um churrasquinho Churrasco Finalmente é um churrasco, meu irmão Faz tempo que eu não como churrasco E eu tô morrendo de vontade Hoje nós passamos no mercado Fizemos um rateio lá 13 reais de cada um Pra encher o bucho de carne Bom demais Vem cá, vamos tirar essa areia do seu olho, vem Olha aí o tanto de areia no olho, cara Nossa senhora Quanta areia nos olhos Depois o povo vai falar Que o pai não cuida bem de você Por isso que você tá cheio de remela É porque tu é doido Fica aí enfiando na areia Porra, aí sim, hein, Guto Olha só o cara, meu Tá preparado Pera aí, vou voar o drone aí em cima Pra fazer brasa, então Modernizar essa parada Paraíso que é bom, galera Olha essa praia Topzera Lá no fundo é a Samarco E aí, essa praia Ela tá aí, deserta Não tem nada aqui Só nós Assim que é bom Barriguinha cheia, né, Barão Não só você Como toda a galera Eu não costumo filmar comida Porque eu sempre tô com fome Quando faço comida Mas ainda tem lá, pessoal Qual que é o nome do doce? Tem nome não? É tipo um brigadeirão com morango Nossa, dá uma olhada aí, galera Barão que gostou, né, Barão E aí, pô, vamos atacar ou não? Como é que é? Vai cantar parabéns pra alguém primeiro? O negócio é fazer vídeo A parte mais sofrida é gerar conteúdo pra vocês Porque aí o doce fica lá, ó Todo mundo fica olhando E ninguém come Só fica gravando pra vocês aí Essa é a parte difícil Tá mandando ver? Coisa boa O lugar que é ruim, né, Guto? Acho que a gente tá num lugar muito ruim, cara A situação tá complicada aqui, povo Nosso acampamento tem uma fogueira Cheio de Kombi aí, ó O que mais tem é Kombi E uma fogueira Bom dia, galera Cinco e meia da manhã Olha, Barão, como é que tá? Nós vamos pescar, povo Finalmente é o dia da pescaria Ontem eu tomei balão Mas hoje eu falei pro cara assim Meu, se tu quiser ir pescar Você vai ter que ir lá me acordar amanhã E aí, meu? Achou? Tá preparado pra perder? Achou o kit todo? Tudo aí, filho Sem desculpa, então Vai olhar minha isca, não Aí, porra Ó o kitzinho do Guto Tem até uma calabresa, velho Aqui da última vez que ele pescou Pegou nada Barãozão E aí, meu Guto? Hoje é dia de pescaria, pai Hoje é dia de pescaria Nossa, a vara já tá aqui, ó Eu ganhei lá do Jota, lá de Itajaí Quase nunca pesco o Jota Mas tá aí, ó Tô pescando com o Guto, meu irmão Acho que você sentiria o prazer nisso Aí o cara tá falando que é campeonato E não sei o que e tal Bora, rapaz! Tá pensando o quê? Tá só enrolando aí Olha lá Diz que vai pescar lá perto das falésias Lá pra não pescar perto de mim Vê se pode um negócio desse E aí, Barão? Olha aí nosso acampamento, galera Que incrível Nós dormimos aí essa noite Tá aqui a minha varinha, ó Lá no fundo é a Samarco E ali na frente Onde o Guto tá indo pescar É as falésias de Maimbá Daqui a pouco eu vou lá com ele Deixa eu dar um tempo aqui Vamos ver se pega alguma coisa Na porta de casa aqui, ó Nem viu o sol nascer ainda, meu A ideia é pegar alguma coisa Aqui na porta de casa, meu Tô no quintal de casa, ó Com a varinha aí Então se der certo Vai ser bom pra caramba Senão eu vou ter que caminhar Até lá no fundo Lá nas falésias lá O Guto tomou coragem e foi Tem umas pedras lá Talvez dê uns no balo O sol já nasceu O marzão tá lindo Nosso acampamento ali, ó Incrível Vamos fazer uma caminhada Vamos lá onde tá o Guto Lá nas falésias Pelo menos rir um do outro Se não pescar nada Eu e o Barão Estamos aqui, ó Se matando na pescaria Olha a nossa varinha aí Cedo Desde as cinco da manhã Não pegamos nada, né Barão Aí o Guto falou que ia pescar Lá atrás daquelas pedras lá Que vocês tão vendo ali, ó Mas olha onde ele tá Olha lá, ó Conversando com os pescadores ali, ó Só esperando o barco Descarregar os peixes Aí fica fácil ganhar na pescaria Diz aí O cara colocou uma tarrafinha ali Então vai ser muito fácil Pegar alguma coisa Ele tá só esperando Pra pegar E pra chegar aqui E falar que foi ele que pescou Ele fingiu que eu não vi Eu vou fingir que não vi Vamos ver o que ele vai falar E aí, Barão Tu perdeu o seu sapato na praia aí? Foi? Dá esse gai aqui pra mim Dá esse gai aqui, cara Ah, eu vou pegar outro gai, então Não tem problema Eu pego outro gai Aqui, outro gai aqui, ó Olha o outro gai aqui, ó Já que você não quer me dar aquele Não, mas agora Fica com aquele lá Deixa eu ficar com esse aqui Posso jogar? Posso jogar? Então vai Ah, esse gai aqui É mais bonito que esse aí, ó Esse aqui dá pra jogar mais longe, ó Esquece esse aí Vamos jogar esse aqui mais longe Ó Ixi O pai tá ruim de mira, filho Ó a nossa varinha aí, pô Pega nada O Guto vai comprar o peixe lá Dos pescadores Mas nós não vamos pegar nada Se você quer saber Tô com pouca linha, ó Vai bem ali Na frente ali Já era Cheio das desculpas aí, Guto Nada, mas só dá uma regulagem no equipamento Pra ficar mais preciso Tá chorando aí, pô Que diz que o molinete tá travado Que a isca perdeu A isca é de sete real Não sei o quê E aí, Thiago? Tava até agora lá Conversando com os pescadores Já fechou uma tainha lá pra nós, não? A hora que sair Vai vir pro prato? Eu vi você lá Falei Rapaz, esse Guto Vai pegar o peixe pronto lá, moço Tchau, tchau 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 Tchau, tchau